Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos aqui o Dog. Eu vim te ensinar como jogar com o Arquelon, que é a tartaruga marinha do Path of Titans. Se você não sabe o Arquelon aí, olha só, eu estou com ele juvenil ainda, mas por que eu já estou fazendo o tutorial para você de como jogar com ele? Porque eu já entendi como funciona o Arquelon e eu te falo que o Arquelon é um dos animais aquáticos do Path of Titans mais rápidos do mundo. Meu amigo, esse bicho é rápido demais, tipo, ele tem uma skill aqui, olha, de mordida, né, que causa dano, né, causa um dano médio aí. E outra coisa, meu amigo, alguns dinossauros, eu não sei, eu não consegui fazer isso ainda, mas me falaram que dá para morder alguns dinossauros e comer um pedaço, tá, dos dinossauros aquáticos aí, como se fosse o nosso querido Deinonyx, que é aquela chatice terrestre lá que eu falei com você, que é um meta, né. Meu amigo, o Arquelon, a tartaruga, né, ela é um carniceiro, nem imaginava, né, mas ela é um carniceiro, tá. Ela tem a capacidade, ó, de comer osso, comer concha, de comer frutas também, né, que ela também é onívora, né, ela é um animal aquático, onívoro, carnívoro e herbívoro, tudo junto, tá bom. Ela come qualquer coisa, ela é um lixeiro aí das águas. E qual que é a grande diversão de você poder jogar com ela? Cara, ela é muito rápida, ela é muito rápida. Se você juntar uns quatro, umas quatro tartarugas, uns quatro amigos seus aí, é como se você tivesse feito um grupo de, como é que eu vou explicar, de lá, de vinantrix, tá. Você consegue, olha só, o giro dela é muito rápido e ela consegue dar um impulso muito rápido nadando. Nadando, eu tô apertando o shift aqui, ó, não gasta estamina, ela não gasta estamina nadando. Eu tava com ela adulta já, só que eu morri, né, um bicho lá me matou, enfim. Cara, eu te falo, quem que me matou? Adivinha? O tubarão, tá, o tubarãozinho, o Helicoprion, é um dos únicos dinossauros que pega ela. O Helicoprion e o Golfinho são o Ictiossauro, né, são os únicos dois aquáticos que pegam ela, então ela tá em terceiro. Em questão de velocidade aí. Eu não joguei com aquele crustáceo, cara, e alguma coisa, carirom, carirande, um trem assim. Eu vou escolher ele ainda pra poder testar, mas eu acho que ele não é mais rápido que a tartaruga. Só se for, só se a habilidade dele seja, ser muito resistente. Uma das coisas legais que eu acho de jogar com dinossauros aquáticos, cara, é o fundo do mar. É muito bonito, mano. É muito bonito. Acalma, gente. Sem contar os grandes recifes que tem. Aperta M aqui, ó. Tá vendo que eu tô no sul? Gente, o sul é o melhor lugar que tem pra poder upar aí dinossauros aquáticos. Eu nunca vou recomendar pra você ir nos rios com a tartaruga, por quê? Quando chega lá, parece que o Zotto é apaixonado com a tartaruga. Ele acha que você é bote, tá? Porque existe uma tartaruga no jogo que é bote. Então, todo mundo vem pra cima de você. E parece que tá aberto pra poder tacar a tartaruga, tá? Por ela parecer o bote. Tá aberta a temporada de caça a tartaruga, o Arquelon. Porque, meu amigo, você pode chegar lá com a tartaruga adulta. Que você vai tomar uma investida de um monte de bicho diferente, ok? Aí você vai falar, ah, mas ela não é o terceiro dinossauro mais rápido do aquático? É. Porém, quando você vai desviar de um, chega outro. Quando você vai desviar de outro, chega outro, chega outro, chega outro. Quando você vê, você tá cercado, tá? Com uma hora, você chega na margem, né? Outra coisa. A tartaruga, ela é ótima pra poder mudar de bioma. Como assim? Mudar de bioma, que eu chamo, né? Por exemplo, você chegar aqui, olha, na travessia aqui, por exemplo, do rio do Yonggrove. Você ir pra o rio da planície. Ela é ótima pra você poder andar na superfície aqui, ó. Ela não perde muita água, tá? Não perde muita água. É igual a tartaruga na vida real, né? Ela pode viver tanto dentro da água quanto fora da água, né? É uma tartaruga muito resistente, porém, a grande habilidade dela não é ser resistente. É ser rápida. Muito rápida. E outra coisa. Quanto mais ela cresce, mais velocidade ela ganha. Eu não sei se é buff. Eu não sei se ela é desbalanceada, tá? Eu acho que seja desbalanceada. Meu amigo, ela tem um couro aqui, ó. Nossa, o couro dela é rapidão, véi. É esse aqui, ó. Ocean Invader. Eu vou até pegar ele. De uma vez, que eu tava jogando com ele em outro servidor. Porém, o povo de lá foi muito grosso comigo. E me matou com um minuto. Minuto não, mas me matou muito rápido. Mano, esse Ocean Invader aqui, ó. Nossa, isso aqui é muito bom, véi. Muito bom. Essa na Strong Pedals também é muito bom. Que dá uma menor velocidade, né? Nossa, Flipper Smack, mano. É muito bom, véi. Muito bom. Tipo assim. Cara, ela bate no bicho. O bicho sai de perto dela, tá? É como se você desse um empurrão no bicho, sabe? Mas é muito legal, véi. É muito legal. Eu gostei demais. Eu não usei esse Iron Roll aqui. Mas é uma rolagem, né? Provavelmente você sai rodando e bate nos caras. Eu não fiz, não. Mas esse Flipper eu usei. Cara, é muito bom. Ela é... Olha só. Coloquei a habilidade nele ali, ó. Do couro, né? Como se fosse o couro hidrodinâmico. A velocidade dela, mano. Você tá doido? Ela quase surfa na água. Ela é muito rápida. Ela voa. Literalmente, na água ela voa, tá? Se tem um bicho aqui no Pé-Falfeitades, que é um jet ski, é essa tartaruga aqui, viu? Nossa, é o bicho rápido. Olha a velocidade que é na nada, mano. Não é só impressão, não. Tipo assim. Às vezes você fala, ah, não. Mas é só impressão e visual. Meu amigo, ela dá uma sensação de velocidade. Quando você tá com todas as skills de velocidade dela, nossa. Você pode colocar um ventilador perto de você. Que vai parecer como se você estivesse tomando um vento de janela, sabe? Quando você tá num carro muito rápido, com a janela aberta, é igualzinho. Mano, a tartaruga é muito rápida. É logicamente, né? Ela é uma tartaruga. Ela é um onívoro. Ela não é carnívoro, 100%. Então, ela não vai dar muito dano, tá? Mas, se você tiver com umas 5, 6 tartarugas, quem sabe você consegue atacar outros dinos, né? Dá pra você trolar muito carnívoro. Nossa, você pode trolar qualquer carnívoro que você quiser. Vamos supor, chegou uma baleia ali, você quer ficar cutucando ela? Você pode ficar mordendo ela. Você pode nadar em volta dela, assim, ó. Aperta CTRL, porque ela mergulha rapidão. Você pode apertar SHIFT e barra de espaço, ó. Porque ela também, ela, como é que fala, submerge, né? Ela sai da água muito rápido também, ó. Ela tem uma habilidade de salto, tem uma habilidade de pulo, tem uma habilidade de giro. Mano, ela é feita pra desviar, tá? Ela é feita pra desviar aqui no P.F. of Titus. Eu recomendo muito, caso você queira se divertir. Por quê? Esse não é um dinossauro pra você bater, pra você brigar e pra você ir pro combate. É um dinossauro de zoeira. Então, não queira pegar a tartaruga e só ir matando os outros, que não dá. Você vai morrer rapidinho, inclusive, tá? Mas, ela é boa demais pra você poder viver aí no pântano, por exemplo, né? Por mais que ela seja ruim pra passar nem rio, por causa dos crocodilos. Ela é fraca contra o crocodilo, tá? Muito fraca. Eu tomei uma... O bicho que eu morri na última vez foi pra crocodilo. Eu tomei uma mordida do... Eu tava adulto já. Tomei uma mordida carregada do... Sarko. Acabou. Foi o suficiente, ela te pegou na cara ainda. Na cara não, pra não estragar o velô, né? Aqui, ó. Uma das coisas legais aqui, olha. Ela não toma muito dano fora da água, não, ó. Você pode viver como uma tartaruga. Mas ela é uma tartaruga marinha, né? Você pode fingir de bote. Ixi, chique demais, velho. Chique demais, demais, demais. Olha lá, ó. Geralmente, peixes, né? Eles tomam muito dano, né? Quando tá fora da água. Mas ela não é um peixe, é uma tartaruga. Olha que chique, mano. Ih, dá pra você fazer trollagem demais, velho. Ela não faz muito barulho. Apesar dela fazer aquele barulhinho ali, ó. Né? Ela não tem muitas animações. Deixa eu ver. Tem muitas animações não, tá vendo? Tentei fazer as animações dela aqui, ó. A animação dela é mais dentro da água mesmo. Fica se colegiando. Mas, no mais, é isso. Mas ela é legal demais, velho. Nossa senhora, é muito chique. Eu gostei demais, tá? De trollar dinossauros aquáticos com ela. Acho que vale muito a pena jogar por isso. Só poder zoar, sabe? Pra poder trollar os outros dinossauros. É muito bom. Ativa o sininho aí. Vá na parte de início do canal. Que tem tutorial de tudo que você puder. Vê. Pra você aprender a jogar o Path of Titans. Caso você queira um tutorial de um dinossauro específico. Você pode comentar aí embaixo. Que se eu não tiver feito ainda, eu vou fazer. E caso eu já tenha feito, eu mando o link pra você. Beleza? Dá o like no vídeo pra nós. Manda esse vídeo pro seu amigo, hein. Que tá começando agora no Path of Titans. Entrou, morreu. Ficou indignado. E voltou pra assistir Dorama chorando. Tá bom? Seja muito bem-vindo aí, meu bom. Valeu demais, hein. Te espero no próximo vídeo, hein. Próximo vídeo é como jogar com o Megalane aí. Beleza? Valeu demais.